Bom dia a todos, a todas. Satisfação estar aqui hoje com o representante secretário João Mota. Todos sabem que ele está em férias, empenhado nessa batalha que nós temos aí na campanha eleitoral. E as minhas férias, como eu sou adjunto, ela ficou pós a eleição. O secretário João Mota tem uma influência muito grande em todos os minhas, no trabalho dele. Eu venho aqui a dominar para parabenizar vocês, a Renan, a Giovanni, especialmente os funcionários, os técnicos da fé. Por esse instrumento que vocês colocam para a sociedade gaúcha. Mais um avanço na estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, um Estado que todos vocês sabem, vocês técnicos, agentes políticos, nós agentes políticos, sempre fizemos a comparação e eu tenho o hábito de reconhecer, Marquete, os técnicos. Eu participo muito no interior, porque eu faço muito a relação federativa da secretaria com o interior, porque eu sou. Eu sou das missões. E eu sempre reconheço, na área da saúde, o trabalho dos técnicos da saúde que estão anonimados, trabalhando enquanto nós estamos lá, conseguindo construir e colocar na sociedade os 12% que a sociedade e o povo do Rio Grande tanto sonhou e tanto esperou e nós hoje realizamos. Então, eu venho aqui hoje, no nome do secretário, parabenizar vocês pelo brilhante trabalho, pelo excelente trabalho dos nossos técnicos, por esse instrumento tão rico que vem em prova da sociedade do Rio Grande. Vocês estão colocando no Rio Grande mais um instrumento de pesquisa, um instrumento de desenvolvimento, um instrumento que realmente as pessoas do interior do Estado vão poder agilizar. Meus parabéns a todos, me sinto feliz em estar aqui e reconhecer o carvalho de vocês e o instrumento que vocês colocam tão profundo na sociedade da hoje. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu passo a palavra ao Renato, que vai fazer uma...